3, 2, 1 Capulga é a bandeira inimiga E aí, tão sentindo? Vamos começar! Agrupem-se! Tranquilão! Juntem-se a mim! Inimigo avistado! Lá, lá, lá! Tá acabado! Aprende você! Aí, fracassou! Caralho! O inimigo tomou sua bandeira Recupere sua bandeira O inimigo tomou sua bandeira E aí, você está com a bandeira A bandeira está com a bandeira Cumpra-se! Bandeira a morte Ao inimigo Equipe sem a bandeira Cumpra-se-la! Para trás! Só no passe! Rekin emplacou a bandeira O inimigo tomou sua bandeira Cumpra-se-la! O que é que é meu zinho na chupeta? Sua bandera se desunzou. Dois a um. Opa, o um, o jogo. Ninguém pode estar. Sai pra lá. Você está com a bandera. Sai pra lá. Não durava que a tua bandera estava ali. Fala tudo. Novinho em folha. Vitória. Jogada da partida. Épico. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.